Você chegou ao canal Descomplicando, sou Ederson William, apresentador desse canal, e nesse vídeo você vai ver como gravar a tela do celular Motorola Moto G14, utilizando uma função nativa, é isso mesmo, você vai utilizar uma função que já vem no seu smartphone, então a melhor notícia é que você não precisa nem instalar apps de terceiros para utilizar essa função. Essa função fica aqui, eu vou clicar para baixo, depois vai aparecer algumas opções disponíveis, para baixo de novo, outras opções aparecem, que são recursos rápidos, se eu venho aqui na internet eu consigo configurar, aqui no modo avião, no modo Bluetooth, eu ativo o Bluetooth, eu desativo, ou eu clico e seguro, e ele dá acesso aqui às configurações do Bluetooth. Da mesma forma que você tem essas aqui que eu falei, você também tem uma de gravação de tela, então eu clico aqui, arrastando para o lado, ele tem uma bolinha aqui embaixo que mostra que tem mais recursos para frente, então vem aqui, economia, modo noturno, código QR, e tem aqui a gravação de tela, então temos aqui a gravação, que ele vai deixar você fazer gravações aqui com esse recurso. Se ele não estiver habilitado, não estiver disponível nessa área, nessa outra área, e nem aqui no final, você tem que clicar nesse lapisinho para ativar e desativar recursos, então você clica no lápis, e vamos supor que ele fosse uma função que estivesse aqui, essas aqui são as que estão já organizadas aqui disponíveis, essas aqui mais abaixo são funções que existem, mas que elas não estão disponíveis lá em cima, então elas não aparecem para você, você tem que pegar ela aqui, clicar e segurar, e arrastando lá para cima para que ela se torne uma opção disponível, então você vai ter que arrastar ela lá para cima para que ela se torne uma opção disponível, quando ela ficar lá em cima, aí sim é só você colocar ela em algum local que você quiser, você vai procurar um local para ela e vai colocar, coloquei lá em cima, ela se torne uma opção disponível, olha aqui o gravação de tela, quero deixar ele mais lá em cima, então eu clico seguro, levo ele lá para cima, e vou posicionando onde eu quiser, para que ele fique mais fácil de ser encontrado, já coloquei lá em cima, e agora posso utilizar, então ele vai gravar a tela, vai gravar o conteúdo que está acontecendo na tela, vai gravar o áudio também, para fazer isso, então eu clico para baixo, para baixo de novo, vou aqui em gravação e clico uma vez em cima, ele vai perguntar agora o que eu quero gravar, iniciar a gravação, durante a gravação, o sistema Android pode capturar informações confidenciais visíveis na tela, reproduzidas no dispositivo, é um aviso, porque está gravando o conteúdo da tela, aqui se eu quero gravar o áudio, eu clico na setinha, áudio do dispositivo, ou seja, sons do dispositivo, como músicas, chamadas e toques, somente o microfone, ou áudio e microfone do dispositivo, então aqui ó, áudio e microfone do dispositivo, áudio do dispositivo, então é aí que eu vou pegar nessa parte, áudio e microfone do dispositivo, mostrar toques na tela, sim ou não, por exemplo, mostrar toques, e aí é só clicar em iniciar, lembrando que se você não for inscrito nesse canal, não perca mais tempo e se inscreva, quando se inscrever, aproveite para ativar o sininho, marcando todas as notificações, assim você vai receber todas as notificações, e vai ficar por dentro dos melhores conteúdos, dos melhores vídeos que são publicados aqui no nosso canal, então agora é só clicar aqui ó, iniciar a gravação, vou iniciar, ele vai ter aqui já uma opção mostrando que vai começar a gravar ó, fez um computador ali de 3, 2, 1, está mostrando um ícone aqui em cima, que diz então que ele está gravando, o que eu vou fazer? Vou aqui mostrar algumas coisas, por exemplo, cliquei para cima, fui nas configurações, depois fui descendo, mostrando aqui as opções da tela, depois vim aqui ó, nível de brilho de tela, estou mostrando que aqui você configura o brilho da tela, beleza, então supondo que eu estava fazendo um tutorial ó, brilho adaptável, desmarquei o brilho adaptável, vim aqui no brilho da tela de novo, e quero acabar esse vídeo que eu estou gravando, vou clicar para baixo, ele vai ter aqui a opção, que eu posso parar então ó, parar a gravação da tela e áudio, vou parar, depois que eu parei, que eu cliquei em parar, ele vai me trazer um vídeo, então já mostra que eu tenho um vídeo que foi gravado ó, se eu clico aqui em cima, ele vai mostrar que tem um vídeo, olha o que aconteceu, que interessante, 3, 2, 1, está mostrando um ícone aqui em cima, que diz então que ele está gravando, o que eu vou fazer? Beleza, então ele gravou, está mostrando aqui para vocês, vou sair dessa tela, vou clicar para cima, vou no app fotos, que é o app gerenciador de fotos e vídeos aqui do celular, é um app da Google, e aqui você tem as opções ó, está mostrando aqui em fotos, eu vou em biblioteca, ele vai mostrar aqui em movies, então eu criei uma pastinha chamada movies, que são as gravações, então eu clico aqui em cima, tem aqui um videozinho de 39 segundos, clico em cima e ele vai trazer ó, se eu avançar, olha aqui a transição de tela que aconteceu ó, ele vai mostrar onde eu estava clicando, olha que interessante, vou aguardar aqui mostrar para vocês, aqui para cima, fui nas configurações, depois fui descendo, mostrando aqui as opções da tela, depois vim aqui ó, nível de brilho de tela, então olha que interessante, ele gravou com uma excelente qualidade de áudio, com uma excelente qualidade de imagem, ele gravou, e o melhor, não precisei instalar nenhum aplicativo para fazer essa gravação de tela, para criar esse tutorial, então já utilizei totalmente um recurso nativo do smartphone, o que é muito interessante, não saia do vídeo ainda, porque na tela vai aparecer a indicação de outros vídeos, e principalmente a nossa playlist, onde você encontra dicas, truques, funções e recursos, que você não pode perder, vale muito a pena maratonar esse conteúdo, e até a próxima!